Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos tirar leite da castanha. Vamos contar o que aconteceu com ela. Ela é muito, ela tem um ubre muito grande e até difícil de piar, né castanhão? Mas ela é mansinha, o bezerro dela que é gostoso. Ela chegou aqui, ela estava dando 20 litros de leite. Olha o tanto que a tirada dela é boa. Rapidinho ela enche o balde. De 20 litros, ela não deu nem o balde de 10 litros cheio. Vou contar o que aconteceu com ela. Aconteceu o seguinte com a castanha. Ela quebrou as quatro unhas, ou casco, como vocês quiserem chamar. O casco dela era grandão e cortou, nós tivemos que fazer um trabalho nesse casco aqui. E outra coisa que aconteceu com ela, ela machucou. Ela deu umas cortadas dentro do coxo ali em cima. E graças a ela, ontem nós assinamos uma ordem de tarefa aqui chamada castanha de piqui. Vou mostrar para vocês como é que foi. Como eu disse, ela chegou aqui, ela estava dando 20 litros de leite. É uma vaca muito boa, mas machucou. Machucou o pé, machucou lá a barriga. E nós vamos recuperar ela para ela voltar a dar os 20 litros de leite dela. Se Deus quiser. Então, vamos mostrar as melhorias que nós vamos fazer aqui, graças a dona castanha. Né, Castanhona? Retirar os coxos, desmanchar o troco, fazer uma porteira, cortar as gueirobas, enterrar as pedras, aromar o aterro. Para dizer a verdade, esses coxos nunca foram usados. Nós vamos tirar eles aqui, porque só fica usando para ser depósito de galinha. Olha que belezura. Deu um espaço, ficou amplo. Vai dar para caber mais vaca aqui dentro e ninguém vai mais machucar, que é o importante. Rapaz, eu nem fazia ideia que esse curral era tão grande assim. Ficou bom, absurdo. Outro problema que a castanha enfrentou foi entrar dentro do tronco. Como esse tronco é de 1940, as vacas antigamente eram mais magras. Não tinha sal, não tinha proteína, não faça acesso. E hoje nós temos. Então, as vacas estão mais gordas. E ela não coube, machucou. E também esse tronco está na hora de trocar, viu? Está caindo os pedaços, o trem está feio. Cruz credo. Vamos trocar esse trem tudo. Prontinho. Nós acabamos de retirar todas as tábuas hoje do embarcador. E amanhã cedo, o menino do trator vem arrancar esses morons para nós, porque a coluna não está dando não, viu? Até amanhã. Tchau, obrigado. A máquina chegou para arrancar o morão aqui. Vai ter muito serviço aqui agora. Não está fácil não, viu? Mas é isso aí. Eita! Meu Deus, é um poste que estava enfincado, creio em Deus. Pronto. Eita, mas o trem estava fundo, olha. O trem estava fundo, olha. Se vê esta a ele Freita forte Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A luta foi grande. Graças a Deus acabou. Rapaz. Ficou bom absurdo. Rapaz. Em uma horinha, ó, arrancou tudo. Se fosse na mão, nós ia gastar uma semana. No mínimo. Graças a Deus. Tudo tirado. Agora nós vamos tirar todas essas tábuas daqui. Para colocar uma porteira. Vamos marcar. Não. Tchau, tchau. 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 É só nós terminamos a porteirinha e ela ficou ajeitada, viu? Vou chegar de pertinho. Ô, minha filha, deixa eu gravar aqui a porteira, peraí. Ó, boazinha, boa toda. E ficou do jeitinho que eu queria. Eu vou fechar ela aqui. Tem certeza, Marques? Pronto, agora tem como fechar os bezerrinhos novos de lá. Olha. Nova, gostei demais. Você gostou, Marques? Ficou bom, não ficou, minha filha? Olha. Ficou muito, muito, muito bom. Ei, menino, nós tivemos que destruir todas as guerobas daqui, ó, que a companhia de energia mandou tirar porque estava para cair nos fios e tem muitos vizinhos para baixo. Então, era perigoso. Todo mundo sofreu com a falta de energia, né? Para derrubar onze guerobas. Nós vamos ter que fazer um serviço urgente nesta represa, levantar este aterro porque as chuvas estão vindo muito fortes e nós estamos com medo da enchente de São José. Olha os meninos correndo lá do outro lado. Os bichos gostosos. Xerifão, onde você vai, meu filho? Ah, deu na... Será que é cobre ou abelha que está mordendo isso? O que é isso, xerife? Então, nós vamos levantar este aterro aqui. Porque a água está vindo aqui, passando por cima dele. E graças a esses bambus aqui, não foi embora. Mas, olha do lado, o que aconteceu? Deu uma erosão muito grande. Nós precisamos resolver esse problema porque se a enchente de São José aparecer aí e levar esse aterro, essa represa vai embora. Misericórdia, não pode nem pensar um trem desse, né? Então, nós vamos levantar este aterro. Porque é necessário fazer esse trabalho, viu? Porque senão vai dar merda. Ó, precisa jogar a terra aqui também. E a terra que nós vamos tirar é daqui, ó. E nós vamos precisar também arrumar este ladrão aqui, hein? Porque vamos fazer um ladrão extra aqui. pegar toda esta terra, tirar daqui e abrir mais este buraco aqui, ó. Para dar uma vazão maior, para não passar lá em cima do aterro. Porque a chuva estava dando forte, viu, menino? É uma enxurrada que nós nunca vimos aqui. E ali, onde tem esta cerca, nós vamos tirar tudo, fazer um trem profissional ali. Porque vai ser um trem permanente agora. Para as vacas não pular mais. Porque a neguinha e a lamparina, elas ficam só vindo para cá, fazer trabalho. Pulando ali, ó. Vamos ver o outro serviço que a máquina vai fazer. Vem cá, xerife. Deixa eu ver. O que é que está mordendo você? Não é cobra não, né? Deus te abençoe. Ih. O que é isso? Deus te abençoe. Tudo bom? Você está bonzinho? O que é abelha? Deixa eu conferir, xerife. Se for cobra, tem que dar uma específica pessoa para você, ué. Ixi. Bate-me não, Rebeco. Ai. Ai. Bate-me não. Não é nada não, né? Abelha, né, meu filho? Deus queira que siga. Mas agora pronto. Os dois querendo me bater. Eu nunca vi isso. Deixa eu ir ali arrumar o serviço. Eu vou lhe ver o serviço. Espera aí. Espera aí, Rebeco. Esse ladrão aqui dessa outra represa, nós arrumamos ano passado. E ele funcionou muito bem. Nunca mais. E também demos uma levantada neste aterro aqui. Nunca mais a água passou por cima dele. Foi um serviço muito bom, viu? O que você está fazendo aí, Márcia? Olha aqui. O que você está fazendo aí, Márcia? Coisa mais bonita. Coisa mais bonita do Samuel. Agora eu vou aliviar a estrada, viu? Ó. Precisa arrumar aqui. Tirar esse morro. Mas não chanfrar muito, não. É só tirar esses mundurão, velho. Para o carro poder passar. Para não tirar muita terra. Porque senão vai... Quanto mais lavar, pior fica, né? E aqui nesse trecho... Ó, a máquina está vindo. Estou escutando, é lurrando ali para cima. E aqui nesse trecho aqui... Oi, crianças. Deus te abençoe, abençoada. Nesse trecho aqui... Nós vamos fazer um quebra-mola aqui... E fazer um esgoto aqui para essa água. Porque aqui de cima parece um rio que desce daqui, ó. Quando está chovendo. Misericórdia. E aí para não acabar com esse trecho aqui... Vamos fazer um quebra-mola... E abrir um esgoto aqui... Para a água vir para esse canto aqui agora. Porque... Senão... Ninguém vem se arrumar essa estrada aqui. Porque... Um serviço de nada... Mil contos e vai embora. E essa represa tem que dar uma arrumada. Mas agora não vai dar tempo. Ixi... Marimbonda, abençoada. Fio do céu. Está cheio de marimbonda aqui. Lá vai... Sete copas. Olha o respeito. Se jogar nessa cerca aqui... Eu te vendo amanhã, rapaz. Lá vem a castanha subindo. Tarde, castanha. Agora eu vou mostrar onde a castanha machucou esse casco dela. Eu tenho que arrumar isso urgentemente para nunca mais acontecer isso aqui. Aqui antigamente era uma estrada. Passava carros. Mas hoje não passa mais. Está desativada. Foi chovendo. Foi dando erosão. E todas essas pedras aqui, ó... Ficaram à mostra. Então, a vaca passa aqui... Machuca o casco. Foi o que aconteceu com a castanhana. Que lá na antiga fazenda dela era tudo moleza. Tudo bonitinho. Não tinha esses desafios aqui de ser criada a pasto. Então... Nós vamos ter que cobrir as pontas de pedra tudo aqui. Arrancar essa cerca que já está toda cangalhada. Ai, meu Deus. É muito serviço, viu? E cobrir todas essas pedras aqui para que nenhuma vaca mais machuque. Tirar essa pedra. Essa cerca. Passar essa cerca para cá. Arrancar... Meu Deus. Arrancar essas garobas daqui que foram arrancadas. Gente, o céu tem serviço demais. Olha aí. Olha as pedras aí. Ponto tudo. Machuca as vacas. Tudo. Aqui é umas pedras bem afiadas, ó. Arrancar essas pedras daqui. Passar as ali para baixo. Arrancar essas garobas daqui. E jogar para o canto ali. Porque nós vamos lá para a horta. E vamos servir isso que a máquina está chegando. Estou escutando a Lohan. A máquina chegou. Graças a Deus. Vamos iniciar os trabalhos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabamos o serviço aqui e o compadre Pedro da máquina, rapaz, o bichinho é bom de serviço, viu? Cauteloso, faz o trem do jeito que a gente pede. Muito bom de serviço. Ele ainda deu uma limpada para a gente ali dentro da represa ainda. E a madeira. Eu tenho que fazer essa seco. Tampou aquela erosão. Ficou muito bom. Ficou muito bom. Vamos chegar ali na frente agora. Dei uma tirada aqui na boca do ladrão aqui. Ficou bom. Tirou esses mates dentro da represa. E o mais importante que a gente queria. Olha, esse ladrão aqui, ó. Ficou grande. Ficou fundo. Agora não vai ter mais perigo de levar essa represa embora. Graças a Deus. Porque deu uma erguida lá no aterro. E aqui ficou muito grande. Vou mostrar ali de outro ângulo. Olha desse outro ângulo como é que ficou bom. Agora a água não vai empoçar mais aqui. E não vai ter perigo de levar aquela aterra embora. Graças a Deus, né? Estamos preparados para enchente de São José. Vamos ali ver agora o outro serviço. Que está arrumando uma estradinha e fazendo outro esgoto ali para nós. O serviço começou aqui, mas aqui vai ser rapidinho. Vai gastar muito tempo, não? Até porque a chuva... O que é que meu pai está dando? A chuva está anunciando que vai cair, ó. E o serviço vai rendendo. Aqui vai ser rapidinho. Porque o serviço aqui é pouco. Pouco e essencial. Ele já terminou de acertar. Agora ele vai vindo arrumando. para depois fazer o quebra-mola que nós tanto sonhamos aqui. Vamos lá. 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 e a primeira etapa já foi feita aqui ó estradinha ficou boazinha menina agora vai dar pra subir pra gente resolver o problema que tem lá do outro lado da fazenda graças a Deus cheio do céu eu fui lá dentro de casa resolver um problema na hora que eu cheguei meu pai cortou o pasto fez o quebra-mola no lugar que eu não queria mas ele é maior de idade vacinado ele sabe o que que ele faz né fez o quebra-mola cá em cima e cortou o pasto todo Jesus Cristo a nossa intenção era justamente cheirar a terra o menos possível para essa terra toda não ir para dentro da represa porque aquela represa lá daqui uns dias tem que arrumar ela meu Deus do céu e abriu esse trem eu não quero nem ver as vacas brincando aqui amanhã que elas vai fazer isso aqui de playground delas e lá embaixo aonde que eu não queria o quebra-mola não fizeram que diz que que não precisava maior que meu Jesus Cristo do céu não gente vai resolver o problema da água vai que aqui desce igual um rio quando chove mostrar do outro ângulo olha que buracão não o cara tá embora qualquer negência aqui não tá me dando até dor de cabeça mas tudo bem né olha o montoeiro de terra aqui gente resolveu o problema pronto né aqui não mexer nada porque eu pedi para não mexer deixa do jeito que tá para não soltar mais terra quanto mais terra mais vai assoreando a represa ali e aqui a outra estradinha vai dar para nós passar agora beleza porque aqui tava crítico tinha como passar de carro mais não mexeu tanto fez só onde era para mexer mesmo e agora essa terra vai ser lavado quando chover e não quiser fazer o quebra-mola aqui onde eu pedi ó e abrir aqui uma vala para ela correr para cá mas Deus sabe todas as coisas né Bora lá ver o outro serviço que é o mais importante cobrir aquelas pedras onde a castanha quebrou os quatro cascos Bora lá ó um Provenils vocês ó ó ó ó ó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Pará. Tchau, obrigado.